Fala guys, LV iniciando mais um daily vlog aqui pra vocês, mais um vídeo de um canal novo se iniciando Lembrando, se inscreva no canal, garanta o seu like, deixe seu comentário o que você achar sobre este conteúdo, sobre esse vídeo, tá? E veja o vídeo até o final, pois isso é extremamente importante Não ligue porque eu tô assim, desse jeito, com cobertor Aqui é porque tá muito frio em São Paulo, tá fazendo 10 graus aqui, eu tô passando frio Mas vamos lá gente, isso não é importante O que é importante sim, é o conteúdo principal desse vídeo, que é Eu deixei simplesmente as lendas do canal principal de lado Eu abandonei as lendas, muita gente tá até achando que eu vou parar de gravar a lenda Porque eu tô gravando muito, mas muito dele vlog lá no canal principal Gente, vamos lá, eu acho que a gente precisa conversar um pouco nessa questão Porque, deixa eu colocar a touca aqui Porque simplesmente, eu já tô um tempo já sem postar a lenda no canal principal Eu já tô, qualquer coisa envolvendo lendas, né? Eu não posto lenda, não tô postando mais conteúdo de Airsoft Não tô postando nada, 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 nada de terror Nem mesmo a questão do boneco amaldiçoado Que inclusive ele tá aqui, ó, vou pegar ele aqui pra vocês Nem conteúdo do boneco amaldiçoado eu tô acabando postando pra vocês Porque simplesmente eu tô em uma fase de transição, gente Tem muita coisa acontecendo Muita, mas muita coisa acontecendo Coisas como Transição para o novo canal Lembrando, tudo que eu vou falar isso Não afeta diretamente a lendas urbanas Mas é um dos motivos pra simplesmente a gente não acabar postando vídeo Não acabar postando conteúdo de lendas urbanas Ou qualquer conteúdo envolvendo terror Lá no canal principal Beleza? Vamos lá Eu tô com alguns projetos novos aí Eu tô com um projeto de música Tô com um projeto de documentário Eu tô com um projeto do novo canal, né? Que é esse daqui que vocês estão vendo Tô com um projeto dos influenciadores, né? Inclusive, se você não viu esse vídeo, veja Pois tá muito, mas muito da hora Se você é influenciador e quer entrar para o meu grupo de influenciadores Volta aí alguns vídeos do canal pra você acabar entendendo o conteúdo, beleza? Gente, então eu tô com bastante projeto aí Pra gente colocar em linha em 2022 Como eu falei pra mim mesmo Quando iniciou esse ano Esse ano era meu Quero conquistar ainda muita coisa esse ano E a gente tá trabalhando pra isso acabar acontecendo Estamos trabalhando bastante Para dar resultado no canal principal E pra dar resultado nesse canal E pra dar resultado nos nossos projetos Obviamente, não é fácil Mas a questão é Por que eu parei de postar lenda? Gente, primeiro Eu não tô viajando muito E eu não tô saindo de casa E pra onde eu acabo viajando Eu não consigo gravar lenda, sei lá Grande parte das vezes, tá? Então, já começa aí Outra Até mesmo porque eu tô desse jeito todo embalado aqui Simplesmente tá muito frio, gente Aqui em São Paulo, eu posso ter uma ideia Agora são uma e pouco da tarde Tá fazendo nove graus agora nesse momento Com vento de quarenta quilômetros por hora Então tá fazendo muito frio Ainda mais pra gente Lembrando Meio dia quase Né? Agora é meio dia cinquenta Praticamente uma hora da tarde Então imagina De madrugada O frio que não tá Se já tá frio é esse horário Então outro fator Outro fator também é a minha equipe Tá muito difícil eu acabar conseguindo gravar com a minha equipe Então eu preciso dar uma repaginada Nas pessoas que estão lá dentro da minha equipe Infelizmente vou ter que tirar algumas pessoas Que não estão somando junto com a gente Não tá ajudando nas gravações Não tá participando Então A gente vai acabar tirando Tem algumas pessoas querendo entrar Tem algumas pessoas que querem entrar algum tempo Então a gente vai dar oportunidade pra essas pessoas Até mesmo inscritos aqui do canal Só que essa questão do Lendas Urbanas Elite É mais pra frente, tá? Tirei esse vídeo focado mesmo pra falar Porque eu parei de postar a lenda lá no canal principal É o frio É a questão da minha equipe É a questão dos equipamentos Que alguns equipamentos acabaram quebrando Desde a última vez que nós fomos usando as lendas Questão que eu não tô viajando muito Pra onde eu viajo Não tá tendo lenda Temos lendas novas Que infelizmente a gente não tá conseguindo gravar Por essas questões que eu acabei de citar pra vocês Mas simplesmente Pelo único fator, gente É... A gente tá dando uma pausa no Lendas Urbanas Isso aí é evidentemente Mas eu quero voltar Vou... Tô até preparando já um vídeo pra postar no canal principal É a volta do Lendas Urbanas Ele arrumando os equipamentos Gravando tudo pra vocês Mas aí é mais pra frente Por quê? A partir do momento Que eu pegar a câmera E começar a gravar um vídeo Falando que o Lendas Urbanas vai voltar Eu tenho que voltar com o Lendas Urbanas Porque não adianta eu gravar um vídeo e não voltar Entendeu? Deixar parado Então eu tô vendo aí a questão de Simplesmente da gente voltar com Lendas Urbanas Só que voltar com ele mais frequentemente Porque eu percebo que vocês têm saudade dele Então a minha meta é começar a postar Um Lendas Urbanas por mês E aos poucos a gente vai aumentando O máximo de Lendas Urbanas Que eu consigo postar por mês São quatro Hino de madrugada nas lendas Hino de noite, tá? Porque de dia a gente consegue gravar Dez vídeos Dez conteúdos envolvendo Lendas Urbanas Entendeu? E eu pretendo voltar com alguns conteúdos De terror no canal Quero voltar com o Spirit Box O detector de fantasma Quero voltar com o boneco amaldiçoado Então a gente tem que trabalhar tudo isso Aos poucos Então a gente vai precisar Eu preciso bastante Da ajuda de vocês Nesse momento de transição Pois tem muita coisa acontecendo Então eu vou preparar Tudo certinho Eu venho anunciar pra vocês Quando tiver tudo pronto Por isso que eu peço Pra você ver o vídeo até o final Pois a gente sempre vai anunciando Bastante coisa Então eu venho aqui nesse canal Eu vou anunciar pra vocês Que eu vou voltar com Lendas Urbanas Lá no canal principal Certo? E a partir do momento que eu anunciar lá A gente vai começar as gravações Do Lendas Urbanas Trazendo lendas novas Casas novas Lugares, trilhas novas E lendas Bastante, bastante Bagulho louco Eu tenho que passar O detector de fantasma E o Spirit Box Na Lenda do Poço Temos bastante vídeos aqui Eu tô com um cronograma de vídeos Bastante grande pra gravar Só que eu tô tendo Estou sendo um pouquinho Impossibilitado Por alguns fatores Entendeu? Então eu espero que vocês entendam De coração mesmo Essa falta de Lendas Urbanas No canal Essa falta de conteúdo De terror no canal Eu sei que vocês gostam muito Sempre gostaram E sempre gostaram Do jeito que eu gravo Do jeito que eu edito Do jeito que eu me comunico Com vocês Dentre desses vídeos E eu também tô com Bastante saudade de gravar Não vou mentir pra vocês Estou com bastante Saudade de gravar mesmo Esse tipo de vídeo Esse estilo de vídeos Que é muito Mas muito da hora Pra vocês, gente Então Lendas Urbanas Eu vou estar no canal principal Mais pertinente Mais forte Quero trazer pessoas novas Quero trazer meninas Mulheres Para a equipe Que eu acho que tá faltando A única mulher Que nós temos Dentro da equipe Lendas Urbanas É a Paloma Que é uma caçadora oficial A outra É a Bia Mas a Bia Ela nunca fez teste Ela só aparece de vez em quando No Lendas Urbanas De noite com a gente Então A Bia Teoricamente Ela não é uma caçadora Mas ela ajuda a gente A gravar nossos vídeos Mas eu tenho que gravar Até um vídeo mesmo com ela Pra ver se ela tem interesse De entrar pra nossa equipe Só que isso aí É um vídeo Mais pra frente Beleza? Tô muito Mas muito feliz, gente Obrigado por vocês Estarem acompanhando Esses vídeos Diariamente Aqui nesse canal No meu canal principal E eu tenho que agradecer A vocês por tudo isso Eu amo vocês Obrigado Muito obrigado A vocês que me cobram Por vídeos Eu percebo bastante Que vocês gostam Dos vídeos aqui no canal E Isso me ajuda muito, gente Me ajuda muito Vocês não tem Nem noção Onde eu paro Pra conversar com vocês Sobre Com os vídeos aqui No YouTube Que eu gravo Me ajuda Ah, e outro fator Que eu não tô gravando ainda É isso daqui Não sei se vocês perceberam Nos últimos vídeos Mas aqui, gente Como que eu posso falar? Isso aqui é Simplesmente um bagulho de pulso Que eu tava jogando vôlei Na segunda-feira E eu bati errado na bola Eu fui dar um corte A bola bateu Bati na lateral da bola Com muita Mas muita força E eu acabei abrindo O meu pulso E acabei machucando Então meu pulso Tá aberto É, abri segunda Hoje é quarta-feira Esse vídeo tá saindo Lá perto da Esse vídeo tá saindo Domingo na segunda Pra vocês Mas espero que Até quando esse vídeo sair Ele já tenha Voltado ao normal Pois Se ele voltar Eu vou conseguir gravar as lendas Porque desse jeito Não dá, gente Eu não tô conseguindo Nem levantar o celular direito Por isso que eu tô gravando Sentado Outro fator também Que eu tô gravando sentado Além do frio É porque eu não tô conseguindo Nem segurar a câmera Se eu fosse ter que segurar Eu ia ter que segurar Com a esquerda Porque a direita É muito impossibilitada Eu faço assim Dói muito Se eu for girar Eu nem consigo Então eu tô até Não indo mesmo Pra academia Por causa disso O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido A falta do Lendas Urbanas Aqui no canal Falei inúmeros fatores Aí pra vocês Mas o vídeo foi esse Tá bom Valeu, nóis Fui Até a próxima E Lendas Urbanas vai votar Fiquem despreocupados Tá bom É nóis Tchau